Vem cá, o que sua mãe merece, hein? Tudo. Carinho, amor, respeito, dedicação. Merece o melhor desse planeta. Mas merece também uma roupinha, um sapato, né? Na região da 44 já tem uma galera procurando e comprando presente. O Wellington veio com a mãe, com uma única missão. Ela vai saindo nas lojas e vai comprando. Aí você paga? Eu pago. E aí é bom esse presente? Ela escolhe e eu pago. Aí assim é bom? É bom, é desse jeito que eu gosto. Pro dia das mães merece, né? Aí você escolhe só os caros, só os melhores. Aproveita esse dia pra falar pra levar o guarda. O que eu gosto eu vou escolhendo e comprando. Nem olha o preço. Nem olha o preço e fala, mãe, se a senhora gostou, eu levo aí. A mãe da Eliette mora em Tocantins e vai receber presente em dobro. A visita da filha e um mimo. Vou ver achar hoje o pai pra Ponteela. E aí você comprou, fez questão de comprar o presente? Questão. O que você comprou? Uma coisa que ela queria, algo que é parecido com ela. Como é que você escolhe um presente assim pra mãe? Algo que é mais parecido com ela. Segundo a Associação Empresarial da região da 44, as vendas devem aumentar em 50% por causa do Dia das Mães. O valor médio que o cliente pretende gastar é de 150 reais. É um período de festa, um período que a região da 44 vende muito, não só a região, mas o comércio de uma maneira em geral. É o nosso segundo Natal, falo que é o período que, tirando o Natal, é o período que nós mais vendemos. Então, hoje é isso que nós estamos fazendo, intensificando as nossas lojas, preparando as nossas lojas, para que a gente tenha a oportunidade de atender toda essa demanda desse período. Então, é um período muito importante para a região da 44. Os lojistas se prepararam para essa data. Nós aumentamos até em 60% o nosso estoque, então a gente veio bem preparado ainda mais para essa semana, porque é a semana que o pessoal vem mais a procura. Vem gente de qual parte do país? O que você lembra de gente que vem procurar roupas aqui da 44? Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Brasília, Minas, de várias regiões. E por que o povo escolhe roupa daqui? Porque a qualidade é excelente. Na loja do Gustavo, trabalham ele e a mãe. O presente dela está guardado. Surpresa ainda, mas não vai ser da loja, mas vai ganhar também. É, espero que saia mesmo, mas todo ano sai. Todo ano é surpresa? É uma coisa que você estava esperando, que estava querendo? Não, nunca é o que eu estava esperando, mas assim, sempre melhor. Na região da 44, dá para comprar vestido por 50 reais, bermuda por 35, calças de tamanho plus size por 109 reais, produtos de qualidade e baratos. Além das lojas físicas, o comércio virtual também está aquecido. É um período que nós vamos ver muita sacola, muito fardo sendo despachado pelos ônibus, né? Ou seja, porque as pessoas estão fazendo grande parte das compras pelo meio digital. Ele vem na região da 44 a cada 60, a cada 90 dias, identifica o fornecedor e depois ele faz a recompra pela internet. Mãe merece presente, merece presença. Mãe merece... Merece, acho que... O mundo. O mundo, é? O mundo, então. Merece o mundo. Por quê? Porque, primeiramente, me deu a vida. Depois, lutou para me formar. Então, o que eu posso fazer por ela, eu vou fazer. É uma retribuição. É uma retribuição. Gratidão.